E como acorda, ansei a coragem, como terra queima, precisa de ajuda, meu coração tem que viver sim. Em Deus, em Deus, assim como acorda, ansei a coragem, como terra queima, precisa da chuva, meu coração tem que viver sim. Em Deus, em Deus, em Deus, Senhor Jesus, venha a chuva deste lugar. Enquanto eu rir, Senhor Jesus, inunda o meu coração.